Fala galerinha do YouTube, beleza? Foxx falando e sejam bem-vindos ao quarto episódio de Hyperdimension e Plinia Rebirth. Pessoal, no último episódio eu dei uma cagada bonita falando que pra fazer aquele plano do Weekend Enemies, a gente precisava de um item que era dado na Veneer Storage, que vai aparecer mais ou menos aqui. Falei uma merda linda. Na verdade, tem um inimigo aqui que dropa o item que precisa pra fazer o plano de enfraquecer os inimigos. Eu também fiquei fazendo um grind, acabei pegando os itens secretos que dropam do Childe Wolf aqui. É, foi um culpa conseguir isso pra avisar. E o item secreto do Pixel Vader. Claro que eu já tô num level pra derrubar o Dendral Shampoo, eu vou mostrar isso pra vocês. E eu também já tenho os materiais pra gente abrir a Orton Fields. Só que é claro, eu vou fazer isso hoje no vídeo. Então, chega a enrolar, bora. Westwind Valley. Eita porra, me deu um lag monstro aqui. Ai, capeta ruim. Vai ter sido aquele dragão gigante. Bom, vai dar uma porrada nos bichos. Eu também fiz um grind, então os personagens estão com o level alto pra caramba. Comprei armas novas, exceto... Aliás, eu comprei arma nova da Neptune, mas eu ainda não equipei. Porque... Pra batalhas normais, essa espada dela é muito melhor. Ó, aliás, vocês tão vendo essa coisa muito, muito, muito mega bizarra que parece que saiu de algum episódio de Tom e Jerry. What the hell, man? What the hell? Daqui a pouco isso aqui vai fazer igual ao Rebirth 2, vai crashar. É sério, galera. Quando a gente vai jogando Rebirth 2, espere alguns crashes. Vai ser muito engraçado. Eu vou rir muito, cara. Aliás, esse passarinho quadrático aqui vai ser do Minecraft. Ele droga um item... Chamado Cardboard H, que é um processor set pra quando a Neptune se transforma. Eu já peguei esse item também. Cara, é um lixo de item. É o pior processor set do jogo. Tem os piores status ainda da residência Baixa Fogo. Cara, o negócio é muito cruel. Ah, e vocês vão ver também... Que eu tô aqui batendo nos bichos... Por uma razão. Eu estou tentando encher o X-Drive. Porque... O próximo boss... O boss dessa fase mesmo que a She-An pediu pra gente eliminar. Não é lá essas coisas. Nem precisaria. Mas... O boss que vem depois dele, que eu acho que você já deve ter imaginado quem é... Cara... Você vai tomar no cu, velho. Eu não sei o que os caras tiveram na cabeça de meter tanta evasiva naquele boss. Puta merda, velho. Puta merda. Que bicho chato da puta. Ah, Power Stone. Opa, Street Booster. Se eu pegar mais um, eu acho que eu consigo... Eu posso usar ele pra fazer o... O outro plano. O plano de suicidas lá. E fortalece os inimigos até lá. Eu também mudei a formação. Deixei a compa aqui na frente agora, porque... Tem condições não. Não, eu vou matar esse aqui. Eu espero que a compa alcance. Ah, Nebtoni também aprendeu uma nova técnica, novo combo, que... Dá um golpe forte pra caralho. Aliás, esse bicho é uma Power Shell, e o item drop dele é... Power Stone. Eu imagino que Power Stone seja uma pedra com símbolo de liga e desliga. É sério, galera. Conhecendo esse jogo. E a gente tem aqui essas flores. Aura, Aura Uni, Aura Uni, com as vezes eu vou jogar essa porra. É um bicho até relativamente... Comum em alguns RPGs. Não sei se ela tá referenciando algum jogo. Talvez. Ou talvez. Algum Castlevania, sei lá. Sunflower. Eu ainda tô tentando descobrir se isso aqui saiu de algum lugar, ou se é só invenção deles mesmo. Esse passarinho quadrático aqui... Se fosse há uns tempos atrás, que esse jogo já tinha saído, provavelmente ele é referência ao Flappy Bird quadrado. Eu não sei se esse passarinho pode ter alguma relação com Minecraft. Ali tem aquele dragão gigante que eu não vou entrar. Esses bichos são muito estranhos. Mano, que... Que caralhos é isso que tem atrás desse bicho? Mas que porra é essa? Eu, hein? Sai fora, velho! What the fuck? Eu, hein? O que é isso? Espera aí. Ah, peraí, não. As costas aqui... Não tem muita necessidade. Na verdade, tem que achar posição pra poder bater nos dois só. Ah, liberou o finalizador. Como eu já falei, é diferente do Fairy Fencer. No sentido de que a sua barra de especial, no caso da X-Drive, ele enche e fica cheio enquanto você não sair dessa dungeon. Você vai na dungeon, opa, não sai dela. Vai ter a barra de X-Drive até usar ele ou até sair dela. E... A nossa... A nossa... Agora que eu já tenho um monte. A ideia, na verdade, pessoal, é... É por causa dos finalizadores que o jogo funciona assim. Tanto que até o Revert 3... É por causa dos finalizadores que a sua barra de especial, no caso da X-Drive, ele enche a sua barra de tensão toda vez. Não, não. Agora eu vou deixar a barra de tensão toda vez. Vamos lá. Ah, são muito demoradas. Ah, peraí, vamos lá então. Tem um tesouro aqui. Ah, peguei Deus, Life Fragment. Nada mal. Deixa eu ver. Fazer uma coisa agora, galera. Salvar o jogo. E eu vou trocar alguns equipamentos. No caso, eu vou trocar um equipamento pra Reptune mesmo, que ela tá precisando trocar. Deixa eu até fazer o seguinte. Vou cortar esse trecho. Assim, se eu fizer qualquer besteira... Na verdade, a besteira que eu posso fazer é durante... Sei lá. Vai ser durante a luta no máximo. Uma espada nova pra Reptune chamada Tati. Deixa eu ver. 145 de tech. Acho que ela aguenta. Eu também comprei um item chamado Technic Badge, porque o boss evita muito ataque. Então, tech é a coisa mais importante nessa luta. Os equipamentos já estão aqui, que é os braceletes novos de aço. Aqui no File 4, ontem eu tinha um teste contra o boss. Deixa eu ver se... Deixa eu ver ele rank. Não sei quando que eu aumentar, porque não tem como a gente manter o track disso. Bom, foda-se. Eu estou me arrependo. Espere! Eu estou esgotada! Cadê toda aquela energia, Nepp? Neppuco? Você só pode estar brincando. eu pensei que você tinha dito que tinha essa mina infinita bem sim mas tem muitos buracos e barrancos aqui meus pés não eu não posso dar mais um passo aí vamos desgastar um pouco melhor é bem vamos vamos fazer uma pausa então descanso finalmente comemorar a já que estou descansando a fazer um lanche tem o pudim é mesmo é eu posso que podia ter o gosto vai ficar perfeito com esse ambiente selvagem a nossa idade no caso deserto né não é esse lugar que o monstro que escreveu aparece esse é o monstro com a variante com a variante sem cores o design o design variante sem cores é sim deve ser um monstro que chamem serão ah vamos lá e você acha que eu cairia nas suas pegadinhas né pare com essa negação esse é o monstro que temos pediu para nos livrarmos o monstro não pode esperar se você tenta descansar um pouco aqui e logo quando eu estava prestes a dar uma mordida nesse ótimo pudim fudeu você irá pagar sinta ele agonia merecedoras de macular a hora do pudim uau que dramático nepe nepe está realmente nervosa e parece ainda pior agora que ela se transformou parece que qualquer coisa ligada a pudim pode deixar ela alerta bem ótimo ela está pronta eu ainda estou cansada não vai parar de falar e vamos acabar com esse monstro eu estou esgotada a nossa senhora no coninho 32 de dano forte para caralho eu também mudei os ataques da compra agora ela está usando o slap é uma técnica ótima para quebrar guarda assim como o break crush bom vamos lá então a gente está enfrentando aqui o razzle que é um como eu falei eu ia descobrir do que se tratava esse nome lá no episódio de e eu descobri que é o nome de um gigante que é a sombra de um pássaro que é que ficaria sentado nas montanhas não na verdade ele ficaria sentado num ninho na região norte do céu durante o ragnarok e toda vez que ele bate as asas para voar ele gera grandes tempestades de vento eu não tirei uma técnica da netunia mesmo não vai ter problema ah eles vão ataque para diminuir meu luck mas ele não vai durar nem um instante agora que a guarda dele já era nem vale a pena na verdade a minha barra de especial viram opa consegui na verdade esse é um drop que pode não vir eu acho porque phantom birdwing tem outras dungeons essa música é muito foda cara aliás presta atenção nos ombros a purple heart tem que ter descobrido que se trata isso uff essa foi uma boa luta Sério? foi bem rápido por sua causa nep nep enquanto isso eu cheguei mais rápido que eu pude mas eu não esperava que ela estivesse em batalha perdi o tempo de me mostrar eu corri até aqui mas agora que eu tenho a chance de eu tenho a chance de esfriar um pouco atacar ela seria muito atacar ela agora seria muito baixo para mim mas ainda assim faz sentido lutar assim assim eu posso reganhar para que eu possa reganhar minha posição eu não posso perder minha share e eu não seria capaz de vencer a guerras consoles assim mas lutar com a neptune agora não é não é algo do meu filho não é uma grande imagem como uma deusa mas eu com certeza não gostaria da minha vitória e meu orgulho também não me deixaria hum mas infelizmente com a minha podes agora eu acho que eu não tenho outra escolha ok pessoal parece que vão ser problemas ei não seria mais fácil se a nept usasse o modo transom para trazer até a gente até aqui voando referência de Gundam 00 isso acontece acho que no episódio 20 ou é 20, 21 ou 22 quando um assassino árabe rouba um dos três Gundam Throne e começa com a dor de cabeça para Celeste Obin tanto que o Setsuna entra em combate contra ele e ele entra nesse modo cara o negócio é muito roubado não não tem como eu carregar não teria como eu carregar vocês duas é bem cansativo isso aqui é bem calativo você sabe que tal o seu nosso táxi por um pudim para cada direção não é nenhum pudim ordinário estou falando do prêmio do super daquele que é super prêmio ah muito tentador mas eu vou ter que deixar vou ter que passar ah que pena teria sido muito mais fácil se apenas o assemos mas então chega disso eu estou transformando de volta espere um pouco Nepp não desfaça a transformação ainda qual o problema ai fi você não vai conseguir me comprar com pudim tem alguém se escondendo traz aquelas pedras ali ok não esperava que você percebesse muito bem é já faz um tempo é claro você provavelmente não me conhece agora ai fi ela é sim ela parece você nessa sua forma que ela forme olhos eu acho que ela provavelmente sabe alguma coisa sobre você Nepp de fato eu conheço o Neptune muito bem sério então me diga quem sou eu sendo pedido ajuda pela Neptune muito bem deixe-me dizer sério isso é ótimo Nepp nós somente encontramos alguém que te conhece mas em apenas uma condição condição e o que seria você tem que perguntar e venha sem combate cai dentro ok humm deixa eu ver isso aqui não vai adiantar nada eu vou bom quer saber não vou gastar nenhum turno ficar upando estátua não ok humm relaxa essa luta da Black Heart é muito fácil tem gente que fala que teve problemas para vencer ela mano na moral tem nem o que falar para o filho da puta desses né humm vou usar buff ah beleza não perdeu o turno ainda bem né humm ok vamos ver torcer para que a porra da da precisa dos meus ataques não fiquem não fiquem ele totalmente afetada né olha não errei nenhum hit até agora que incrível Ah, é o que eu falei, né? Bom, galera, essa é a luta da Black Heart. Na verdade, o que vocês estão vendo aqui não é muito... Não vai muito além disso. Essa luta é muito patética, galera. Ela só tem dois ataques. Poison, Venom Fencer e Paralyzed Fencer. Ou seja, ela só vai lutar tentando deixar status no jogador. É muito patético. Ela também tem resistência a fogo. É uma luta relativamente fácil, mas ela tem essa resistência a fogo irritante. Não deixa de usar nenhum ataque que causa dano de fogo. Vou até mostrar. Aí, Blaze Break, ataque de fogo e não causa dano nenhum nela. Usa outra cura. Agora quebrou a guarda. Enche de porrada. Droga, eu devia ter usado o outro turno da Ice. Vamos usar o Critical Edge. Vim por trás, pra ficar mais fácil. Deixa eu te ir muito perto. Ah, se vocês estão querendo saber o que é isso nas pernas da Neptune... É um Processor 7. É o Wind Waste. É um Processor 7 que ela coloca na cintura. É o... É um dos... Esse é o Processor 7 que dá ataque, mas tira a agilidade dela. Vamos dar mais um Critical Edge, vamos ver se consegue matar. Nossa, não morreu ainda? Ah, ela tem resiste a praticamente tudo nessa forma. Mano, eu vou humilhar, dá licença. Nossa, você gasta esse P e o ataque não mata. Isso que eu acho que tá errado, velho. Se você gastou esse P, você tá usando uma condição pra... Sabe? É uma condição, você tá gastando, você não pode usar tantas vezes e ainda tem que... É ter sorte de acertar? Cara, isso não faz sentido. Isso eu tenho que dizer que é um dos maiores bugs. Isso pra mim é bug. Isso pra mim não tem, desculpa, é bug. Maravilha, a piche subiu de level. Mesmo se eu estava em vantagem, eu? Perder? O que está acontecendo? Xala mais, vai, xala mais, Blackheart. Oh, será que é o meu poder? Oh, esse é o meu poder? Não. Eu não acredito nisso. Isso só não é reconhecido. Agora que eu venci, me diga o que você sabe sobre mim. Galera, essa luta foi tão simples que eu acho que seria possível vencer só com a Purple Heart. Sério, eu acho que seria possível vencer essa luta só com a Purple Heart. A não ser que ela conseguisse causar muito crítico, vocês poderiam dar dois ataques depois de usar algum tipo de item de cura. E se vocês não ficassem usando o Critical Edge atrás de o Critical Edge? Quebra a guarda dela e senta o Critical Edge. E dependendo do ataque que ela usasse, ela ainda teria desvantagem. É que nesses jogos, os inimigos não usam o X-Drive. Ainda bem. Se ela usasse o Infinity Slash, seria o Inferno. Não pense que você venceu apenas por me derrubar. Eu admito que nós... Nós tínhamos vantagem de números. Mas ainda assim, uma vitória é uma vitória. Não, não. Eu não vou aceitar isso. Espere! Vai atrás dela, Nepe. O quê? Nepe, o que você está fazendo mudando de forma agora? Foi mal, Ivy. Eu usei toda a minha energia. Eu estou acabada. Não é hora de estar alcançada. Vamos lá. Ela é a nossa única chance de conseguir informação sobre você. Perdi para a Neptune e o meu HDD está desligado agora. Que dia! Eu não posso acreditar que eu perdi para a Neptune. Bem, era 3 contra 1, então... Aposto que se fosse 1 contra 1, eu teria... Peguei! O quê? Temos que pegar todos. Que referência! O quê? Tipo, espere! O quê? Por quê? Eu não estou deixando você ir até que você fale tudo o que você sabe. Ah, espere! Eu peguei a pessoa errada? Não. Por que você está aqui? Ah, eu estou procurando uma garota. Você viu alguém passar por aqui? Ela usou roupas pretas, brilhantes e estava voando. Acho que ela seria bem fácil de avistar. Ah, uma coisa estranha. A descrição me lembra de um inseto. É que na verdade, de um inseto pestilento. É que no caso ela usou os termos é preta, brilhante e estava voando. Mas na verdade isso não faz o menor sentido em português. É, vindo a Neptune, né? É que eu sei traduzir o que a Neptune fala, gente. Não, não é de bom. Bem, tinha alguém descendo nessa direção. Tipo, muito rápido. Ah, que pena. Ela era uma dica importante minha e tudo mais. Aife não vai gostar nada de ouvir que ela escapou. Sinto muito. Apenas falando comigo mesmo aqui. A propósito, por que você está aqui sozinha? Ei! Você está toda arrebentada. Toda machucada no caso. Uau! Você está com machucados bem feios. Eu sei. Você foi atacada por um monstro. Eu estou aqui, então... Não se preocupe. Eu acho que é agora que ela deveria se preocupar. Certo. Você era um monstro. Você disse alguma coisa? De qualquer forma. Seus ferimentos parecem ruins, mas vocês sabem? Ah, apenas um monte de ranhões. Nada para fazer um escarcel. Mas não é bom assumir que vocês sabem. Isso é uma opinião profissional. Eu sei. Minha amiga é uma expert em medicina. Então vamos deixar que ela dê uma olhada em você. Espera. Não. Não, sério. Não é grande coisa. Ah, não se preocupe. Não vamos cobrar você. Não cobrar nada. Não tem nenhuma... É... Não existe até que é... Não tem nenhuma compensação. Alguma coisa assim. Não tem mim. Não é essa a questão. Compa! Cadê você, compa? Aqui, compa. Vê aqui. Eu não acho que chamar alguém como você estivesse chamando. Um cachorro vai funcionar. Você chamou o Nef-Nef? Uso! Uso! Você tá brincando. Surpresa? Eu sou um dovinho das contas heroína. Eu tenho 108 estilos de habilidade, você sabe? Pare de mentir, Nef. Nós apenas acabamos de... Nós apenas acalçamos você quando você estava gritando. A propósito. Você precisa de alguma coisa, Nef-Nef? Sim, ela... Ah, sim. Eu não perguntei seu nome ainda. Eu sou o Nef-Ne. Ela é compa e a outra é a Ife. Aqui é a Ife. É a Ife. Prazer em conhecê-la. Qual o seu nome? O nome é? Ah? No-A-R? No-A-R? Nome legal. Aposto que você não tem muitos amigos e coisa assim. Caralho, velho! Como assim? Jesus! A Nef-Nef não sabe o que é autocontrole. Ah, é assim que você cumprimenta alguém que você conhece pela primeira vez? Ah, se acalme. Foi só uma piada. Eu só vou tentando ser engraçada aqui. Foi bem feliz, diga-se de passagem. Você precisa aprender quando em ser engraçada, Nef. Compa. Por favor. Tudo certo, deixe comigo. Ei, ai, Ife. Você roubou minha fala. Deixa isso com você e nunca vamos ter as coisas feitas. Nossa. Aqui está. Não, vim em folha. Eu só limpeço. Acabei de limpar os cortes e passar bandagens. Obrigado, eu sou, ajuda muito. Obrigado. É, Compa. Você é amiga da Neptune? Sim. São as melhores amigas desde que eu a encontrei fincada no chão. Uou! Depois... Depois fala que a Neptune é aleatória, mas isso aqui, realmente... Para uma pessoa de fora não vai fazer o menor sentido. Ai, que foi mal. Falando nisso. Noé, o que você está fazendo nesse lugar perigoso? E toda arranhada, toda machucada. Eu... Tem alguma coisa muito... Tem alguma coisa muito errada aqui. Bem, eu não tenho certeza também... Espere, então você é outra pessoa com amnésia? Ah, sim, isso mesmo, amnésia. Eu não consigo lembrar de nada. Deve ter acontecido quando eu fui atacada. Que bela forma de fazer, parece ser real. Ah-oh. Então como nós vamos te levar de volta pra casa? Eu sei como você se sente, não é? Deve ser difícil ser sua memória. Espere, estamos acreditando nela? Uau! Eu sei, eu vou te ajudar. Tipo, eu tive sem minha memória mais tempo que você. Isso não quer dizer nada. Eu acho que isso ajuda. Então, o que vamos fazer quando nós? Como podemos ajudá-la a chegar em casa? Bem... Por que não levar ela até a basílica? Eles devem manter ela segura em custódia. O que? Lá não. Aqueles capangas não sabem como cuidar de uma garota. A garota direita. Eu sei. Por que não deixar ela andando com a gente? Deixar ela com a gente até que a memória dela volte. É, só fui por pouco. Se eles me levassem de volta? Minha... Meu disfarce e a... Eu ia acabar com o disfarce e ia aparecer. Ia acabar com a minha imagem também. É melhor eu apenas fazer o que niptoni diz e... Continuar com elas. Espere! Continuar... Andar junto? É, tipo, juntos? É... É andar com vocês, tipo, juntos? Você não gosta da ideia? Mas... Somos amigos de perda de memória, então vamos continuar juntas. Nossa, eu nunca ouvi isso na vida, mas tudo bem. Sim, mais seguro do que estar na basílica. É mais divertido... É divertido com meus amigos também. Ah, não é como se eu não gostasse, mas... Eu estava só surpresa. Rapaz, parece que tem... Tem merda por aqui pra ter um helicóptero passando. Deve ser da polícia pra ajudar. Ai. Não sei se dá pra ouvir aí. Você nem se dá pra ouvir o ventilador que tá ligado, porque esse lugar aqui tá um porno. Puta que pariu. Eu vou entender que você não se importa, então. De novo, pra ver e conhecer, não é? Uau! Galera, isso foi um boss. Ok? Deixa eu ver aqui. Player 2. Eu vou te dar isso. Quer dizer, você nos ajudou. Ok, um flop disk. Um plano para um item. É, ao invés de que posso comprar ali. Se eu tivesse isso, eu poderia sobreviver. Se eu sequer tivesse a chance de usar. É porque essa aqui é uma referência ao Game Spellum, que é um jogo horrivelmente difícil. Tem uma referência ainda pior em Neptunia Victory 2. E... Mano. Nossa, vai tomar no cu. É um jogo que se você cair de uma plataforma um pouquinho mais alta, você mora. Nossa, esse item é muito útil, galera. Muito útil mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidinho. Eu vou até pegar ele já. Será que eu tenho outros Cast Whisky? Eu já tenho. Acho que nem precisou, mas enfim. Deixa eu dar uma olhada no tempo. Nossa Senhora! Galera, 31 minutos. Vai tomar no relho. Quanto tempo de gameplay, véi? Para com isso. Essa música é óbvio. Nossa senhora, eu sou de volta. Nossa senhora, você pode parar com esse sorriso, sorriso aterrorizante seu? Nossa senhora, eu só me saquei um pouco. Eu senti alguma coisa brilhando em mim, como se eu estivesse, eu meio que senti como se eu estivesse em casa. Nossa senhora, você lembra de alguma coisa? Nossa senhora, você lembra de alguma coisa? Esse lugar... Acende uma luz em você? Não, nada de fato. Nada de fato. Nada especial. Esse lugar era perto da dungeon, então eu imaginei que você era daqui. Você disse que perdeu a memória, mas você sabe? Bem, não exatamente... Não exatamente bem, na verdade. Eu sei. Vamos bater nossas cabeças. Eu tento no travesseiro e você numa parede. O quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que o travesseiro é pra você? Vê, eu sou bem delicada e você parece cabeça dura, então eu imaginei... Não, não importa quantas vezes eu vejo isso, eu dou muita risa. Até esse jogo é muito bom, cara. Então, eu e você, com o que? Ah, aqui, veja que eu comprei seu rosto com um travesseiro ao invés disso. Ah, não é? 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 Então, listrando o plano, eu pelo menos vou deixar você escolher o design do seu fim. Não, não é? Não, estamos simulando uma cena de assassinato aqui. Me ajudem, ai, filho, compa. Ah, se velho, esse jogo não tem sentido. Eu tô imaginando a cena. Nepe, Nepe, já é amiga da Noé. Falando em travesseiros, eu tô começando a se sentir um pouco cansada e com fome. Eu sei. Vamos fazer um jantar pra Noé. Podemos ter uma guerra de travesseiros depois. Fechando liga de travesseiros de lado, o jantar parece bom, vamos lá. Tô de volta. Acabei com aquele monstro, acabei legal com aquele monstro. Sério? Isso é ótimo. Agora não tenho que propor com suprimentos. Imagino que na sua primeira missão em Last Station foi um sucesso. Ah, mas... Parece que você tem alguém novo aí. Quem é ela? Quem é ela? Ah, a memória. Ela se feriu e perdeu a memória, então nós a trouxemos aqui conosco. É isso? Ah, é isso? Espere. Ah, é? Que mulher... Eu já vi antes. Poderia ser. A Seolita Blackheart? Acertou. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. FUDEU DE VEZE! Não, ah. A Seolita Blackheart? N-nanda-te? O quê? Nossa, eu adoro esse... Aliás, ouve a voz da Neptune. N-nanda-te? Nossa. N-nanda-te? Não, combina isso com essa carinha dela, né? N-nanda-te? Eu vou criar um meme com isso mais tarde. A garota que perdeu a memória era, na verdade, a deusa? Não, espere! Do que vocês estão falando? Eu... Ah, eu gosto de fazer cosplay e eu... Eu adoro a Seolita Blackheart, então... Ah, você é uma anta, Nora. O que você queria? Na verdade, você está tendo o que merece de certa forma. Ah, n-nanda-te? Ah, isso? Não tem... Então, eu tenho dúvidas do porquê você está usando as roupas... Roupas iguais da Seolita Blackheart. Você me enganou, hein? Você me enganou agora. Eu pensei seriamente que você era a Seolita Blackheart em pessoa. Que pena. Se não fosse a deusa, eu tenho certeza que os desejos da Seolita Blackheart poderiam ser ouvidos. Ah, você não. Causando toda essa confusão. Ah, ah, perfeito. Essa foi por pouco. Mas... Fazer cosplay o tempo todo com uma deusa é... Meio que bizarro. O que? Ai, cara. Só que esse vídeo já está rendendo uns memes para o canal, viu? Não me chame de bizarro. Eu não posso fazer nada a respeito. Eu tenho minhas razões. Ok, ok, vocês duas. Esse não é o meu lugar para discutir. Eu acho que agora vem a... A segunda cena do... A segunda característica marcante da Neptune. Euоминаio. Che, nós vamos embora agora. Mas tem alguma coisa a mais que você precisa. Esse é o seu Blackheart? Está escuro. Então, Pro Carmen어 com isso. Vamos adiabração. Eu vou fazer algo para você. Essa cena mesmo. A soup é muito boa. Eu sou tido muito quentinha Esse é o meu orgulho da minha mãe Sou feliz de ouvir que vocês estão gostando É realmente Nossa, agora eu perdi essa palavra É algo como Você é muita bondade dessa parte Mas tem certeza que eu também posso me jantar Apenas quero de boca e aproveite No fim das contas A comida fica melhor com mais gente Sim, aproveite Ah, mas isso aqui não vem com uma Briga de travesseiro Isso é culpa da Neptune Como é que você quisesse fazer alguma coisa com ela Sério, o que você diz Seja lá o que você diz Eu entendo Quem colocou essas berinjelas Elas merecem morrer Uau Esse é o segundo traço marcante da Neptune Ela tem ódio a berinjelas Ódio total a berinjelas Agora, me diga uma coisa A Neptune perdeu a memória dela, certo? Mas... Só perdeu a memória dela? Como é que ela lembra que ela detesta berinjelas? Nep nep nep, você não gosta de berinjelas? Não gosta, mas como eu odeio Como você pode comer essas coisas púrpuras roxas Essas coisas púrpuras roxas É roda, né? Coisas roxas, compa Eu sei Comida às vezes pode ajudar a... Pode ajudar na memória, certo? Vamos fazer a Noé comer isso O que? Nep, você não é uma criança Pare de ser Complicante e coma O que você tá falando, Ice? Ah, tem uma cena no Victory No Victory Generation Que... Acontece... Acontece umas paradas Com berinjelas Que aí fica com trauma Eu não vou falar muita coisa Acontece um trauma De falar que tá com trauma Por causa das berinjelas É que na verdade tem uns monstros de berinjelas Que atacam naquele jogo Aliás, nesse jogo também tem uns monstros de berinjelas É muito bizarro, cara No anime isso é explicado no episódio... Sete ou oito, se eu não me engano Porque eu sou um jovem Forçar comida algumas vezes vai ser perigoso Se meu corpo delicado tivesse contato com essas coisas Ai, o horror O horror Neptune, eu tenho a ligeira impressão De que você já tá começando a misturar Os rentais que você assiste com o alien Ok? E eu não consigo E não quero imaginar como isso seria Bem Você não deveria ficar de elas pros outros Agora, apenas coma! Ei, talvez a comida também ajude você a recuperar suas memórias Ei, por favor Pare com isso A sorte... Nossa, isso tá dando muito... Isso dá muito subjetivo E tipo, as berinjelas são em rodelas Pelo menos pra se colocar em um burro Se você não colocar a berinjela inteira Até onde eu sei O pouco que eu entendo de cozinha Me diz isso E... O fato de serem berinjelas, cara Isso tá bizarro Ai, Fih, você vai ter o troco em Victory Só te avisando Ah... Ah... Espero que não sejamos fazendo muito barulho aqui Não, de forma alguma É só que eu nunca tive um... Eu nunca tive um jantar tão... Tão cheio de energia antes, então Ah, é isso? Bem... Se você vai estar com a gente Você vai estar com a gente Então, senão vai ser o seu último Quanto a isso Eu poderia ajudar vocês com alguma coisa? Não é? Nos ajudar? Ah! Então, o Noor vai estar com a gente também? Sim, eu sou bem forte Então, eu poderia ajudar vocês um pouco Se você perdeu a memória Como é que você sabe disso? Eu estou começando a ter dúvidas Sobre a sua tal perda de memória Ok Ficaria seriisa também Se você puder nos ajudar Hum? Eu sou que você vai ficar um pouco cansada De... De... De aguentar A aleatoriedade dessas duas Eu meio que entendo O que você quer dizer Ah, ok Agora temos X-Drive nível 2 Um time de quatro Logo num... Um time de quatro pessoas Num momento cedo do jogo Um bom começo Se você me perguntar Bem, se vocês estão tendo um bom início Se importa de fazer mais um serviço pra mim? Vocês podem usar a arma que eu vou receber na exposição de tecnologia? Tecno... 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 Algum tipo de festival Quase isso, sua anta A exposição é seriado em La Station Com companhias mostrando suas tecnologias Ah, vai ter um desastre isso Pode ter certeza Espera, a exposição A exposição não era no capítulo Cinco, seis Agora eu não lembro Também tem um torneio Onde o vencedor pode ganhar um troféu da deusa Troféu? Que conquista Então, nós podemos derrubar a avenida com o troféu? Não Nós vamos para a vitória E nos encontrar com a senhorita Blackheart Contar a ela o que está acontecendo Entendo É por isso que vocês vão participar? Ah Sim É por isso que eu preciso que vocês testem minha arma Eu vou colocar isso na exibição Fácil, fácil Mas o que você precisa que a gente faça exatamente? Apenas usem essa arma e me deem o feedback É só isso? Parece simples o bastante Simples até pra... Simples pra caramba Até pra você, né? Mas eu vou fazer isso com outras missões também Bem, então Eu vou fazer-lhes algum serviço pra avenida Por quê? Eles são os vilões Não tem como Não tem jeito Não tem como eu trabalhar pra eles Espere Essa é uma ótima ideia O que você quer dizer, né? A avenida deve ter... É... Deve ter tido problemas conseguindo materiais como a Shian teve O que eu quero dizer? Se você quiser Talvez a gente tenha tido problemas No meio da pesquisa Apenas recebem o que eles vão exibir A venida deve ter que ver o que eles vão exibir A avenida deve ter que ver o que eles vão exibir E aí... Se ficar bem Se quiser A gente vai ter que ver o que ele vai fazer A avenida deve ter que ver A avenida deve ter que ver mas é bom saber o que nós estamos enfrentando vamos aguentar isso por enquanto a neve bem se você desculpa eu imagino que a neptune quer fazer é pegar aquela espada de um metro e vinte que ela carrega e enfiar lá na goela de todo mundo da avenida só isso que eu digo claro apenas me ignore você passa por poucas e boas ok agora a instrução do lille rank galera isso o sistema de lille rank é assim você coloca dois personagens pareados no time e aí você tem esse número em baixo por exemplo a compra tem três e a f2 com neptune você dá um tab aqui ó no caso do lbrb aquele qualquer lr não sei por que a preguiça de colocar os botões completa nem aqui tá neptune com três e com três com a compa a f tem três com a compra dos canetone dois quando a hora a podia só tem um com a neptune a piste tem um com a compra e nós tem dois dois e zero é um pra conseguir encher os os lille rank tanto que eu da assim que a eu vou fazer o seguinte a semana eu vou fazer um grande subir a polícia pra dois com a neptune e vou fixar no ar com ela se bem que porque depois até não bom eu posso depois que eu consegui o idea chip que aumenta o lille rank mais rápido posso fazer isso enfim é um sistema que conforme os personagens pareados lutando a barra o lille rank aumenta a gente tem acesso a habilidades por exemplo a habilidade da neptune natural de habilidade é chamada lille skill a lille skill da neptune é reduzir é resistência a dano físico e de nome de três que eu faço na verdade que cidade faz a menor do que esse que o faz e a polícia é para eles não e aumenta de xp por isso que a neptune não foi paralisada aquela naquela luta a colocar não é junto com a pai que não faça muita diferença enfim a reduz a quantidade necessário para usar skills nossa só que pra efe essencial a habilidade de troca efe é ganhar xp extra se for assim a nossa leve 13 a vai se foder vou ter que fazer muito grande se ela está em condições de aparecer em alguma partida mas ela já tem 2.500 de hp não é ruim não em vamos ver os status comparar geralmente eu comparo a noel com a neptune por causa da por causa da do poder dela as duas são bem comparáveis ela tem as habilidades ela tem habilidade mágica melhor mais rápida também isso acabou em victory 2 inclusive mas é porque ela tá com a primeira arma conforme vai equipando armas provavelmente a gente dela vai cair também a defesa mágica a neptune arregaça na defesa física e no ataque físico eu vou fazer um evento em planiptoon deixa eu ver aqui é a instrução do ele disse sim vai atacar com o rio do a sol até o evento a fechão só vê puta 49 minutos bom para não dizer que eu não fiz porra nenhuma galera eu queria mostrar para vocês agora como é que é da porrada nos monstros mas eu acho que não vai dar tempo então eu vou fazer o seguinte eu vou colocar uma nova dandio numa que é uma das andeus da dlc a primeira dandio e é difícil para caralho essa dandio para leve o 399 para cima para a gente conseguir passar de entre aspas de boa é 399 vocês não viram direito leve o 399 e eu já posso colocar essa aqui mas eu só vou colocar esse plano no jogo capítulo 3 ou 4 que tem uma coeste muito chata aí eu vou colocar porque é muito avançada para o capítulo e após está travada naquele capítulo bom deixa eu ver a pizza não tem como colocar de um ring a nossa isso aqui só dá para pegar não é o trezentos também nem para quê que eu tenho esse caramba esse então bom que seja abri a orton fios cara é uma dandia no meio do céu um globo ali olha que negócio bizarro cara bizarro mas maneiro opa não dá para abrir aqui ainda deixa eu fazer o seguinte então vamos entrar na orton fios e essa dandio também também o carregadinho de referência essa gente e é bem mais fácil que a micro factory veja esse bit eu não sei se esse bit saiu de algum jogo não consigo deixar uma referência mas só a dandio então presta atenção só na dandio ao vejo que o neptune ele como esse sistema que ele não precisa carregar uma arena de batalha só os inimigos e aí o simbolo tá meio que carregando o time como a neptune de falar líder do time o símbolo também é o líder do time veja essa dandio aqui no cyberspace se eles passam se eu não me engano o filme tron um legado é o segundo filme numa sequência não tenho certeza coisa eita ah tá nossa tesoura ficou camuflado aqui eu não tinha nem visto nossa hero drink esse item é muito bom também aliás hero drink é o nome de um item no final fantasy 7 só para deixar claro eles já tiveram nem as moral de mudar pouco do nome né referência aqui é evidente é plágio logo bom enfim desses gatos capacete que eu faço a menor ver onde eles tiraram gato não estilo na verdade um estilo lutador é chamou de gato delinquente mas meio que um estilo também não consigo imaginar de que jogo que é esse ciberespaço ele pode ter se inspirado em filmes da mesma pegada de tron legado ou antes eu acho que tron legado segundo inclusive teve um filme antes que deve ter inspirado e também é claro um game que muito provável muito provavelmente inspirou essa dandio foi o megaman battle network nossa vem causando dano por causa do meu nível avançado em relação a ele bom que seja essa aqui é uma dandio de ciberespaço esse gato não sei se esse é alguma referência mas isso aqui galera é esses bichos roupa branca é aqueles velhão escroto que aparece em alguns animes em alguns que é tipo mas que porra é essa velhote já um cara ficando na já chega na terceira idade muito bizonhão com essas roupa colada que eu não faço a menor ideia do porque japonesse mania com essas porra depois de uma certa idade e ele tá num andador não dá de ficar uma nave que tipo o que é isso ok eu vou eu vou descontar a frustração aqui votar funk e ver o encheu vai se drive eu acho que vou colocar a espada a espada larga da nem plena aqui de novo e of heart que é um item que troca desse deus man é um esse inimigo na verdade ele é uma zoeira com aqueles velhote que ainda querem parecer que vai ser novo mas na verdade é um bom não posso ver que não consegue nem aguentar o próprio peso direito eita nossa vem com a gente que é de parte é rápido para caralho é que legal ele ainda pode usar que eu de veneno a e não vai morrer só por ele é que não morreu desgraçado opa ela matou e agora acabou ganhando o turno e agora essa referência apareceu quando eu fiz um vídeo de aviso jogando rebirth 3 e esse bichinho galera é uma referência de um game do atari que aparentemente foi o primeiro game 3d já feito que se chama ai robot cara é surpreendentemente bem feita aquele jogo não sei se aquilo é realmente 3d ou só um falso 3d sei lá enfim esse bichinho galera ele é uma uma referência na verdade ele segue quase que o mesmo modelo o mesmo ícimo modelo só talvez essas coisas atrás dele esses o bagulho bizonho que tem nas costas não faço melhor ideia do que seja os biches eu não sei de onde eles saíram mas sei lá meu nome a inspiração para o nome pode ter sido inspirado pode ter sido do crono trigger que tinha aquele esquema lá do do biches é um inimigo redondinho robôzinho redondinho que a gente tem o saco até porque bicho é um os biches e de redondinho assim eles são como os ex-war type se não me engano é r-type esse jogo é referência essa aqui é r-type deixa eu ver acho que eu tô escaneando né verdade de novo galera eu esqueço de escanear mas essas primeiras a gente não tem nada só só os anos mais pra frente vão começar a liberar algumas coisinhas interessantes não sei daqui por favor se eu sou da puta que talvez só talvez a gente começa a pegar dos tesouros secretos não se tem interessante aqui tem mais um m3 o ataque de fogo da da efe é forte pra caralho a deixa eu dar uma olhada já aproveitar né que a gente tá aqui aqui que teve eu preciso de ir efe hart nossa acho que o spider não o spider 3 eu vou liberar na próxima dandiam se eu não me engano começa a ter aranhas nela e aí eu pego esse item libero a senhora minha na token em que ele tem um plano que aumenta a taxa de drop de itens a gente vai precisar desse plano para poder fazer alguns itens especiais para o próximo a próxima parte do leite para as partes futuras do let's play principalmente lembra tem um importante que a gente precisa fazer aqui eu não dá pra pular a gente vai conseguir lá no capítulo 5 o de up estar para poder fazer um pulo mais alto que nem a foi de stone do fernse ver será que eu tenho não pegava é não peguei não acho que eu tinha pego um efe de bota mais e eita passei reto a falei a licença vou usar essa aqui para ir fora e galera eu vou esse episódio por aqui que já deu tempo teve diálogo pra caralho como sempre neptunia enchendo a gente de diálogo puta que pariu mas é isso aí galera bom então no próximo episódio a gente vai liberar se eu não me engano avenir storage acho que aqui vai ter umas aranhas para a gente matar a gente mata as aranhas pega um item e pega e monta a toque nem que ele já vou ver se eu consigo produzir o item drop plus pra não se lembra nem sei seu nome pra facilitar eu queria mostrar pra vocês aqui aqui umas lutas avançadas mas o próximo episódio eu mostro antes de começar a dungeon então é até porque eu vou ter que treinar no ar que ela tá uma inútil de carteirinha assim que a plucha é aumentada dos é lille rank 2 com a deptune eu vou colocar a aí eu vou colocar no ar com com ela para evoluir para evoluir lille rank para poder ganhar não vai demorar mais acho que nem vou fazer isso bom o que seja eu vejo que eu vou fazer mas é isso aí galera esse episódio vai ficando por aqui muito obrigado foi a gente valeu mesmo se vocês gostaram clica no joinha de ser nosso favoritos compartilhe esse vídeo deixa a galera saber desse jogaço e sai eu me despeço por aqui muito obrigado pelo apoio valeu mesmo a gente vê no próximo episódio sei lá grande abraço vocês melhor para vocês na vida valeu falou se cuidem e até a próxima fui